Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da LESP. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, fundador do curso Matemática para Passar e do famoso método MPP. O que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que comprou o nosso curso específico da LESP. A galera que faz parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5% que é o nosso conteúdo pago. E hoje você terá a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto. Por quê? No finalzinho da aula, faltando aí uma questão para a gente acabar a aula, alguma coisa nesse sentido, eu sempre falo do curso. falo de valores, falo o que nós oferecemos de uma forma bem rápida para quem realmente está interessado. E o curso está com mega desconto. E cara, você sabe que a matemática, mais do que eu, você sabe que a matemática é o diferencial desse concurso. Então, fique atento porque hoje é o grande dia, é o dia da virada, é o dia que você vai dar o pontapé inicial para a sua aprovação. Legal? E através do método MPP, através das dicas, das técnicas, você vai aprender de forma rápida e simples matemática para o concurso da Alérgica. Beleza? Então, família, caneta e papel na mão, para cima deles e simbora. Vamos lá. Vamos dar início aí a nossa aulinha de hoje. Legal? Sem ler ou ler. Vamos lá. Antes de começarmos aí a detonar, a aplicar e aprender com o método MPP, vamos trocar uma ideia sobre a tria do método MPP, que nada mais é que as três técnicas. O método MPP, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, família, a primeira delas é o método 250. É isso aí. Qual é a jogada? É o método 250. Sublinhar para interpretar. É isso aí. Qual é a jogada do método 250, família? Com o método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Resumindo a parada, interpretando de forma correta, você vai saber qual é o assunto da questão e você vai saber ali também o que o problema está pedindo. Então, esse é o poder que o método 250 vai te dar. Interpretá-lo. Interpretando, sublinhar para interpretar. Interpretando de forma correta. Você já está com o meio e caminho andado. Você já vai saber aí qual é o assunto e você já vai saber ali o que o problema está pedindo. A segunda técnica do método é a técnica R. Aqui nós vamos te ensinar a resolver as questões. É isso aí. Nós vamos te ensinar a resolver as questões. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então, aqui você vai aprender a resolver as questões. Resumindo a parada, você vai aprender aqui a bater o olho na questão e saber o que vai fazer. Eu vou aqui te dar realmente poderes. Legal? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 2080. O que significa isso? É a nossa essência. É a essência do matemático para passar. Por isso que dá certo. 20% de teoria e 80% de exercícios. Aqui nós focamos no exercício. Nós focamos na banca. Por exemplo, esse concurso, nós vamos focar o que? Na banca Unesp. 20% de teoria e 80% de exercícios. A teoria já é o papo reto. É o que interessa para você fazer a sua prova. E você, seguindo essas três técnicas, o resultado é certo. Você vai chegar no topo. Você vai chegar onde? Na sua aprovação. Então, está aí a tríade do método MPP. Agora que falamos da tríade, estamos credenciados para quê, Marcão? Para aplicar. Está aqui. Para aplicar e aprender com o método MPP. Agora é a hora da verdade. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Primeira questãozinha que a gente vai resolver é uma questãozinha sobre volume. Vai cair na tua prova uma questãozinha sobre volume. A Unesp adora esse assunto. Então, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Colocando em prática o método MPP. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, família. Sublinhar para interpretar. Esse é o mantra MPP. Repete aí na sua casa. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. É o método 250. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Então, duas coisas com o método 250. A gente vai saber qual é o assunto e a gente vai saber o que o problema está pedindo. Então, primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Então, tranquilão. Cabeça de gelo. Vamos lá. Considere dois blocos. A e B. Ambos com o formato de paralelepípedo reto retângulo. Cujas medidas de comprimento, largura e altura em centímetros estão indicadas por 2A, A, 30, 2,5A, 15, 2A, respectivamente, conforme as figuras. Se 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3 quintos do volume total do bloco A, então, o volume do bloco B é igual. Então, vamos lá. Duas coisas que eu já sei aí com o método do I-50. Sublinhar para interpretar. Eu já sei que é um probleminha de volume. Por que? Porque eu já sei que o probleminha é de volume. Está aqui. Paralelepípedo. Falou em paralelepípedo. Os blocos têm formato de paralelepípedo reto retângulo. Então, falou em paralelepípedo. Falou em volume. Legal? Então, já sei que é um probleminha de volume. Agora, o que o problema está pedindo? Muita calma nessa hora. Cabeça de gelo. É um probleminha de volume. Beleza. Agora, o que o problema está pedindo? Ele está pedindo o volume do bloco B. Então, vamos lá. Para achar o volume do bloco B, eu preciso achar o valor do A. Por que? O comprimento e a altura estão em função da letra A. Então, eu preciso descobrir o valor dessa letra A. Olha como uma coisa vai puxando a outra. E como é que eu vou descobrir o valor da letra A, Marcão? Através do bloco A. Por que? Olha a informação que ele deu para a gente aqui. Pega a visão. Ele falou que 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3 quintos do volume total do bloco A. Então, através dessa informação, eu mato a questão. Olha que legal. Eu vou matematizar isso daqui. Eu vou colocar isso daqui. Eu vou transformar isso daqui numa equação. Ele está falando que 3.600, pega a visão, corresponde. Então, é igual a 3 quintos do volume do bloco A. Não inventei nada. Só criei ali uma equação mediante o que ele falou. Beleza. E como é que eu acho o volume do bloco A, família? O volume do paralelipípedo é igual ao CLA. Você vai memorizar essa sigla. CLA. Volume é igual a CLA. Então, falou em paralelipípedo, falou em CLA. O que significa CLA? Comprimento. Está aqui. Comprimento. Vezes largura. Vezes altura. Então, para achar o volume do paralelipípedo, basta você multiplicar as dimensões. Comprimento. Vezes largura. Vezes altura. Então, olha que lindo. 3.600 vai ser igual a 3 quintos do volume do bloco A. Ou seja, comprimento. Vezes largura. Vezes altura. Vezes largura. Acabou. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão no 5 e no 30. Vou simplificar. Ou, ou. Quanto é que dá 30 dividido por 5? Vai dar 6. Agora eu vou organizar a bagunça. Cabeça de gelo. 3 vezes 600 vai ser igual a número por número, letra por letra. Matemática básica. 3 vezes 2. 6. 6 vezes 6. 36. A vezes A. Não é 2A. É A ao quadrado. Cuidado. Matemática básica. Matemática básica. Agora, tudo lindo. A ao quadrado vai ser igual a 13.600 dividido por 36. Continuando aqui a continha. Zero trauma. A ao quadrado vai ser igual a 13.600 dividido por 36 vai dar 100. A vai ser igual a raiz quadrada de 100, que vai dar quanto? 10. Então, eu já tenho o valor do A. Se eu tenho o valor do A, eu consigo encontrar o volume do bloco B. Porque o bloco B também é um paralelipípedo. É só eu substituir aqui. 2,5A. 2,5 vezes 10 vai dar 25. Então, eu já sei que o comprimento vale 25. A altura é igual a 2A. Então, 2 vezes 10 vai dar quanto? 20. Acabou. Então, volume do bloco B. CLA. Comprimento. Vezes a largura. Vezes a altura. Fazendo essa continha ali, vai dar 25 vezes 15. 375. Vezes 20. Vai dar 7.500 centímetros. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Legal? Então, a primeira questãozinha foi de volume. É esse tipo de sólido que cai nas provas da VUNESP, paragnipípedo. E é essa formulazinha aí, singela, que você tem que memorizar. Volume é igual a CLA. O que significa CLA? Cumprimento vezes largura, vezes altura. Legal? Então, vamos lá. Outro tema quente, que toda provinha da VUNESP, cai esse assunto, é razão e proporção. E a maioria de vocês que nos acompanham já sabe, né? Questão que te dá a razão, coloca o cá que vem a solução. Então, é o mantra MPP, isso aí você não pode errar de forma alguma na sua prova. Então, vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3 quintos. Mas, no dia da segunda fase, olha o que aconteceu. 4 mulheres e 10 homens não compareceram. E, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Então, vamos lá. Interpretar, né? Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei que é um probleminha de razão e proporção. Olha a palavra mágica aqui, ó. Apareceu a palavra razão. Então, eu já sei que é um probleminha de razão e proporção. E o que ele está querendo? Ele está querendo o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Então, eu já sei que é um probleminha de razão e proporção. E que ele está querendo o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Beleza. Agora, eu vou montar aqui o probleminha. Vamos lá. Aí, entra a segunda técnica do método MPP. Aluno que tem o curso de matemática para passar, de tanto ele aplicar ali a segunda técnica, ele já vai bater o olho nessa questão e já vai saber ali o que tem que fazer. Ele já olhou a palavra mágica. Por razão, opa, questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, aluno MPP, ele já sabe. Você vai olhar aqui, ó. Caramba, razão. Então, razão entre quem? Entre o número de mulheres e o número de homens. Então, M sobre H tem que ser igual a quanto? A 3 quintos. Legal. Então, questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, M vai ser igual a quanto? A 3K. E H vai ser igual a 5K. Aí, o aluno agoniado, ele vai somar isso e vai igualar a 362. Ele vai errar. Por quê? Olha a informação que o problema deu. Ele falou que, na segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. Então, na verdade, o número de mulheres não é igual a 3K. O número de mulheres é igual a 3K menos 4. O número de homens não é igual a 5K. O número de homens é igual a 5K menos 10. Agora sim, eu posso somar e igualar a quanto? A 362. Então, cabeça de gelo. Vou aqui fazer a continha. Vou somar e vou igualar. 3K menos 4 mais 5K menos 10 tem que ser igual a 362. Letra com letra, número com número. 3 mais 5, 8. Zero trauma. Menos 4 com menos 10 vai dar menos 14. E isso tem que ser igual a 362. O que vai acontecer com esse 14? Ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar 362 mais 14. 8K é igual a 376. K vai ser igual a 376 dividido por 8. K vai ser igual a 47. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele não quer saber ali o número de mulheres que é realizado na segunda fase. O número de mulheres está aqui. É 3K menos 4. Então, vou fazer aqui o cálculo. 3K menos 4. Vai ficar 3 vezes 47. Menos 4. 3 vezes 47. Vai dar 141. 141 menos 4. Vai dar 137. Então, olhando ali. Zero trauma. Gabarito letra B. Letra B de beleza, Marcão. Eu gostei dessa questão. É isso aí, família. Esse é o método que vai te aprovar. Então, não perca tempo. Preste atenção no que eu vou falar. Toda aula eu estou falando isso. Mas se você é mareiro de primeira viagem, já grava isso aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para Passão. Coloquei aqui um depoimento, aquele momento motivacional. Coloquei aqui um depoimento que me emociona. E eu repito ele em algumas aulas. É o depoimento da nossa aluna Francine. Ela ficou em sétimo lugar no concurso do TJ São Paulo. E ela é aluna do grupo dos 5%. Então, cara, olha que motivacional bacana. Olha que legal. Olha a história dela. Minha mãe comprou esse curso para mim, focado no TJ São Paulo interior. E desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina. E vocês conseguiram deixar ela muito leve. Animada. Então, queria deixar meu agradecimento. Pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis. Eu indico para todo mundo. Francine, aluno do grupo dos 5%. Então, isso pode acontecer com você? Essa transformação? Você pode chegar aí na sua prova e ficar em sétimo lugar ou até em primeiro? Pode. Então, você tem que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você fazer parte do grupo dos 5% e adquirir agora mesmo o seu curso específico para a LESP. Lembrando, esse curso está com 4 bônus. Esse curso está sensacional e ele é totalmente focado na banca BUNESP. Colocamos aqui o nosso sangue para você realmente ser aprovado. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Se fossemos cobrar por tudo que nós oferecemos o seu curso sairia por R$ 1.292. Eu sempre anoto aqui os valores. Mas hoje você vai levar tudo isso por R$ 12 de R$ 29,82 ou R$ 2,97 à vista. Tá legal? Valor ultra mega promocional realmente para você pular o muro e vir estudar com a gente. O muro está baixinho. Se você está na concorrência, pode vir que vamos te receber de braços abertos. O Júnior está colocando agora aí na estreia o link do curso com todas as informações e o número do WhatsApp dele. Só você adicionar ele aí. O número dele, eu sempre coloco na telinha também. 021-97-0299-443. Adicione ele aí. Se você quer ter mais informações, tirar alguma dúvida, adicione ele que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. O nome dele é Júnior. Legal? E deixamos também aqui na descrição do vídeo. Caso você não esteja aí assistindo a estreia, está aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Venha fazer parte do grupo dos 5%. Resultado aqui, é certo. Beleza? Legal? Então, falei aqui do curso. Voltamos para a nossa aula com um probleminha sobre equações. É um problema envolvendo equações. Então, vamos lá. Para cima deles. Está aí o probleminha. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da terra no planeta. Então, aí é o blá, blá, blá. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Sendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. A área voltada para a agricultura ocupada das áreas continentais é... Então, vamos lá, família. O que ele está querendo aí no probleminha? Ele está querendo saber a área voltada para a agricultura em relação à área total ou seja a área continental. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Qual é o caminho? A gente vai ter que achar a área destinada à agricultura e depois achar o valor percentual. Quanto isso representa resumindo a parada do total? O total seria o que? A área ali continental. Beleza? Então, o primeiro passo é achar a agricultura. e depois pegar esse valor e transformar ele em porcentagem. Achar ele em relação o quê? Quanto ele vale em relação o quê? Ao total. Beleza? Como é que a gente vai achar esse valor da área da agricultura? A gente vai achar através de uma equação. A gente vai transformar essas informações em uma equação. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Que 63,7 milhões é destinados à área de agricultura ou pastagem. Então, passando para a linguagem matemática, eu já sei que A mais P é igual a 63,7. Sim ou não? Eu já tenho essa informação ali. Agora, eu preciso de mais uma informação. Eu preciso de mais uma equação. Onde está essa informação? Está aqui. Ele fala o seguinte para a gente. seguindo aqui. Que a área Presta atenção. Aqui. A área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões. Então, passando para a linguagem matemática. Eu tenho aqui a pastagem e eu tenho aqui a agricultura. Aí, o que ele falou para a gente? Que a pastagem supera em 32,5 a agricultura. Então, se a agricultura tem X, a pastagem tem X mais 32,5. Acabou. Agora, eu vou substituir. A que é X mais P que é X mais 32,5. tem que ser igual a 63,7. Acabou. Continha. Ó. Continha. Matemática básica. Até sair dali. X mais X 2X. Isso vai ser igual a 63,7 menos 32,5. Fazendo a continha aqui, vai ficar 63,7 menos 32,5. Isso aí vai dar 31,2. X vai ser igual a 31,2 dividido por 2. que vai dar 15,6. Então, esse é o valor da agricultura. Só que ele quer saber isso daí em porcentagem. Aí, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Como é que vai ficar a regrinha de 3? Vou apagar aqui. Como é que vai ficar a minha regrinha de 3? quer saber isso em relação ao total. Qual é o total? O total é 130 milhões. Então, 130 milhões corresponde a 100% e 15,6 corresponde a X. Acabou. Cruzou, zero trauma. Multiplicamos vai ficar 130X vai ser igual a 15,6 vezes 100. Vai dar 1560. Zero trauma. X vai ser igual a 1560 dividido por 130. Facão no zero. Pou, pou. 156 dividido por 13 vai dar 12. Então, a área voltada para a agricultura ocupa 12% das áreas continentais. Olhando ali, os percentuais, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Está entre 10% e 14% do solo não coberto por gelo. Legal? aula e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, mas eu tenho um presente para você. Não vai embora, eu tenho um presente para você. Quer ter acesso ao resumo da aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Quer ter acesso? Sim ou não? Então, se você quer ter acesso, é muito simples. Entre agora mesmo para o grupo VIP, o grupo VIP da Alesp, o nosso grupo do WhatsApp. Entre agora mesmo para esse grupo. O Júnior está colocando aí o link para vocês, eu dou sempre um minutinho, alguns minutinhos para você entrar para o grupo, porque acabando a aula, eu imediatamente disponibilizo esse resumo para você. Esse é o nosso presente. Legal? Mas você sabe que para dar o próximo passo, para você evoluir, você precisa do nosso curso. Então, aproveite esse valor. O edital está aí. Cara, quanto mais tempo demorar, pior. Cara, aqui o impossível é possível. Se você se dedicar, se você separar algumas horinhas, você chega lá. Beleza? Legal? Lembre-se de uma coisa, o sucesso é uma decisão. Beleza? Vamos juntos nessa caminhada. Entre agora mesmo para o grupo VIP, porque daqui a pouco vamos disponibilizar para você lá o nosso resumo. E também colocamos aqui o link na descrição do vídeo. Beleza? Então, vai lá, entra para o grupo que daqui a pouco vai estar lá para você. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela presença de todos e faz o 3 aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.